O Senhor é o pastor que me conduz para águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar, para águas repousantes, me encaminha. Restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz para águas repousantes, me encaminha.